Tropeiro velho Passa subindo pro céu Quebra de um tapa o teu chapéu na testa Esquece os teus oitenta janeiros Repare o campo lá vem apoiada Pela estrada gritando tropeiro Tropeiro velho não levanta os olhos Não tem mais força é o peso da idade Acabrunhado, apeirado o fogo Está morrendo de tanta saudade Acabrunhado, apeirado o fogo Está morrendo de tanta saudade Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Tropeiro Velho Música aí do Teixeirinha É uma música fácil de aprender Não é uma música difícil Bem simples, dá para pegar legal Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a música tem feito aqui no tom de Lá Maior Então ela tem dois tipos de introdução Essa música, a primeira Que tem aquela parte falado Que a pessoa vai falando no meio Então enquanto isso ele faz três vezes Ele repete aquele primeiro solado E vai fazendo, vai repetindo esse primeiro solado E a pessoa vai falando nesse tempo E aí depois que finalizou essa primeira parte Aí você volta para aquele segundo solado aqui Claro que se você não quiser Quiser tirar fora aquela parte falada E quiser só cantar ela normal Então você só faz aquele solado do meio E tranquilo, é muito certo O ritmo que eu estou usando aqui É um ritmo É... Da música Querenciamata Mas o ritmo meio que original da música Não é um ritmo... Ele não vai dar um shot, né? Esse ritmo Você pode pegar qualquer shot Que vai dar certo, né? O tempo... Eu botei aqui o tempo 116 116, tá? Um shot em geral ele é mais rápido, tá? Mas esse aqui eu fiz meio na versão antiga, né? Para ficar mais parecido Então ele não é um shot de... Estilos monarcas, estilos serranos Ele é um shot mais... Mais lento, assim, né? Bem do estilo antigo Fiz um... Um shot mais focado nessa... Nesse sentido aqui, né? Da versão mais antiga Mas em geral qualquer shot dá certo, tá? Como eu falei, tá bom? O tempo então eu já passei 116 O instrumento aqui é um acordeão Aqui eu estou com um acordeão escandale Que é do nosso sample, né? Mas enfim, qualquer acordeão que você colocar Vai dar certinho aqui Ok? Então vamos à videoaula Então vamos primeiro ao primeiro solado aqui Tá? É na verdade nada mais que a escala do Lá Escala dupla do Lá Ele vai trabalhando dentro da escala Aqui é bem fácil de fazer Tá? Então começa por aqui, ó Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau então essa parte bem tranquilo tá fazer bem tranquilo e a parte é da mão esquerda nessa parte lá em mim e tem aquela parte que tem a caída aqui tá normal Ré 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 né Dó sustindo menor essas três teclas aqui Si menor e Lá ok? então essa é a parte a primeira parte tá bom? continuando a segunda parte o segundo solado né é essa finalização e você se repete olha aqui ó Amém. E aí, repete mais uma vez, a mesma coisa. Duas vezes. E a mão esquerda só segue aquela caída aqui, ó. Então peço lá. Ré. Mi. Ré. Dó, Sino menor. Si menor. É, repete duas vezes. As duas vezes ele faz essa caída aqui. E aí continua cantando. É bem tranquilo essa parte aí. Tá bom? Ok? Então esta é a videoaula de hoje.